E no Inspiração de hoje eu quero falar pra você sobre três pontos. Primeiro ponto é sobre sonhos. Quantos sonhos você tem pra sua vida pessoal, seus relacionamentos, família, financeiramente? Quantos sonhos você tem? Segundo ponto, por que você não está realizando seus sonhos? Onde você está se sabotando? É preciso identificar os seus inimigos. Inclusive eu falei um pouco sobre isso na live de hoje no Instagram que eu fiz. Como assim de inimigos? Sim. E falando em três pontos, nós temos três inimigos. Os inimigos estímulos. Pode ser o mercado de trabalho, pode ser a crise, a economia, não importa. Pode ser alguém que não goste de você. Segundo inimigo, uma pessoa muito próxima, um familiar seu, um amigo que te puxa pra baixo. E pior inimigo. Terceiro e pior. Você mesmo. Você se sabotando de realizar seus sonhos. Você se sabotando de viver a vida que você nasceu pra viver. Uma vida... Uau! Hoje, eu te convido a dar um basta. Dar um basta na auto-sabotagem. Dar um basta na procrastinação. E viver a sua vida. Viver uma vida plena, realizada, satisfeita. Não quer dizer que não vai ter desafios. Mas você vai ser. Um basta na procrastinação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL